Dois, por baixo de ti, por baixo de ti. Mais um. Está a entrar. Entrou, entrou. Posso BS? Ele vai tentar frag. Nada, nada. Eu sei, eu sei. É que eu não queria dar. Eu dropto, eu dropto. Tem spawn para o B, queres ir dar a cara no B? Ficas lá sozinho. Speed, ganhas as vendas? Sim. Bora. Eu vou smocar, molas tu. Eu falho sempre a puta do mol. Tenho que arranjar um match só dos x-mets. É que mete sempre sem frente.